Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, hoje a lenda é um pouco pesada, então se você não gosta dessas coisas de exorcismo possuído, eu aconselho vocês nem assistirem, porque é sobre isso. É o seguinte, um amigo nosso, o Luan, passou uma lenda pra nós que se chama Lenda do Exorcismo. É uma casa que em meados de 1950 pra baixo, aconteceu algo bem estranho, tá? Uma menina, no caso era uma mãe, um pai e a filhinha, uma menininha, ficou doente. Como é uma zona rural, distante, não tinha médico ali perto. E ela foi ficando doente, doente, doente. O pai foi tentando fazer aqueles remédios caseiros e nunca dava certo. A menina ficava doente, 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 pior, pior, pior. Até que um dia um médico foi lá e realmente ele não sabia o que tava acontecendo. Ele nunca tinha visto aquilo antes, então ele não conseguiu dar um jeito. E a menina foi ficando doente. E os pais foram ficando assustados, assustados. E a menina começou a ter uns comportamentos estranhos, no caso agressivos. Começou já a fazer algumas coisas paranormais. E aí que eles começaram a ficar assustados. E é então que eles recorreram pra igreja. No caso foi um padre lá nessa casa. Eu tô contando a história bem rapidinho, bem resumida. Mas com certeza a história é muito mais aprofundada. Tô só resumindo aqui pra vocês. Então o padre foi lá na casa tentar dar um jeito nessa menina. Pra ver o que tava acontecendo. E ele viu que ela precisava ser exorcizada. Porque tinha uma coisa, tinha um capiroto dentro dela. E galera, foi uma missão failade. Ou seja, o cara, o padre não conseguiu. Acho que o bagulho era muito, muito forte. Não sei o que aconteceu, não conseguiu. E a menina faleceu, mano. A menina faleceu no exorcismo, cara. Realmente, se você pesquisar histórias. Muitos exorcismos que foram feitos. Muita gente morreu. Então, até então, a história tá batendo. Só que, gente. Agora imagina. O pai e a mãe viu que a filha baixou o capiroto nela. Foi exorcizada. Morreu. Faleceu. O que que eles fizeram? Deram o pé, né? Saíram da casa. Foram morar longe, distante. E realmente, a gente não sabe o paradeiro dos pais. Nem nada. E depois que eles foram embora, abandonaram a casa. Como a casa é ainda inteira. No caso, são duas casas inteiras, né? Mas o acontecido foi na segunda casa. Parece que foi até gente lá morar, né? Sabe aquelas pessoas que invadem as casas pra morar? Então. Só que, galera, não conseguiram. E a casa ficou abandonada desde então. Novas pessoas tentaram morar lá dentro e não conseguiram. Realmente, ninguém fica dentro dessa casa. E é muito estranho, né, galera? Porque dizem que a casa é novinha. Eu andei olhando umas fotos. Realmente, a casa é zera. Mas ninguém mora lá dentro. E, geralmente, quando acontecem essas paradas de exorcismo, é porque o demônio tá dentro da casa. E não tá dentro da menina. Porque o demônio foi da casa pra menina. Então, eu não sei como funciona. Só sei que a gente vai entrar lá com essa equipe. Vamos ver se realmente tá o capítulo lá. Tomara que não tá. Eu acredito que só seja uma lenda muito antiga. E eu tô rezando que seja só uma lenda antiga. Porque eu não gosto dessas paradas de possuído, de exorcismo. Não é comigo. Então, a gente vai com a equipe até relativamente grande. Porque eu tô com muito medo. Vou com a equipe enorme, mano. Eu vou tentar chamar todo mundo dos caçadores pra ir comigo. Porque, realmente, mano. A gente vai entrar. Vamos ver o que vai ter. Tomara que não aconteça nada. Porque, realmente, essa lenda me causa arrepios. Tudo que é relacionado ao exorcismo possuído me dá arrepios, galera. Então, sem mais enrolação. Vamos entrar nessa lenda. Lembrando, já vai deixando um like aqui no vídeo. Se você gosta de caçadores de lendas, galera. Eu não sei se vocês gostam. Então, deixa o like pra mim saber que vocês gostam. E também se inscrevam no meu canal se vocês não é inscrito. Porque eu posto vídeo todos os dias. E também ia pedir pra vocês se inscreverem nos canais de participantes. Porque, sem eles, eu não teria caçadores de lendas, né. Sem eles, pode ver que eu sou o último da fila. Raramente eu pego a frente. Eu deixo eles ir na frente. Porque, se acontecer bosta, o da frente é pego e o último é pego. Eu tô no meio, eu tô protegido. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa casa. Tô com medo, não vou mentir. Esse é o nosso trabalho, né, mano, de caçadores de lendas. Vamos que vamos. Opa! É a casa aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha aí, cês tão vendo? Cês tão vendo? Caralho, mano. Tá doidão. Caraca, velho. Tá doidão, mano. Acho que aqui, né, mano. Essa aqui, mano, ó. Chega a me arrepiar inteiro. Tá doidão, Paulo. Vamos entrar? Vamos entrar. Vai, James, pega a frente. Deixa eu te mandar aqui pra mim. Cuida da porta aí. Tem alguém aqui? Tá estranho, né, mano? Tá, mano. Olha esses dois aqui. Estranho, né? E a casa tá novinha, mano. Tá, tá tudo. Aqui, ó a afiação. Ó a afiação, Paulo. Foi isso. Isso aí, mano. Volta aqui, volta aqui, mano. Volta aqui. Fica com a equipe, cuida aí. Fica aí, gente. Não é possível, mano. A afiação tá muito nova. Olha isso. Olha isso. Casa abandonada não tem afiação, velho. Calma aí. Vai, James. Segura aí. Segura aí. Ixi, tem uma cama aqui, mano. Ó, novinha também, velho. Tudo novo, mano. Tudo novo, mano. Tudo novo, mano. Oi, é. Desconfiação, velho. Vai, Igor. Tá tudo novo, ó. Tá ali, hein? É. Filé? Mano, olha essa afiação aqui, mano. Tá tudo novo, ó. Olha aqui. Tá tudo zero. Tudo novo, ó. Nem a janela trava. Mas a janela ainda tá empurrada, mano. Será que tô bom pra ele fora? Acho que não. O que é aí? Nada. Nada? Nada aqui. Vamos lá. Gu, pega a frente, Gu. Peraí, guarda aí. Mano, tem simulista isso aqui, mano. Roma. Esse mato aqui, mano. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu vi um cara ali. Tem um cara ali. Eu vi, mano. Eu vi, mano. Viu o que, mano? Tem um cara ali. Eu vi, tá no meio do mato. Eu vi, mano. Tem alguém aí? Eu vi, mano. Tem um cara ali, mano. Não tem, mano. Não tem, mano. Tem ninguém aqui, velho. Olha lá. Tem aí, mano. Na onde? Que lugar? Ali no meio, aqui, ó. Caralho. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Eu vi. Era um homem, né, Gu? Mano, era alguém lá, cara. Era um cara, era um homem, mano. Era um homem lá, mano. Mano. Você acertei ele? Madrugada, eu acertei. Eu acho que acertei. Madrugada, velho. Olha o cara, ele dava parada olhando assim, ó. Eu também vi, mano. Vocês viu? Eu moro, eu vi, mano. Você viu, Paulo? Eu moro aqui, mano. Ó o barulho no mato ali. Ó o barulho no mato. Gu! Sai do mato aí, mano. Acabou. Acabou. Vamos, vamos, acabou. Vamos agora, vamos. Vamos agora, vamos agora. Vamos agora, vamos. Não! Legenda por Sônia Ruberti